Olha, duas pessoas morreram em uma batida violenta entre um carro de passeio e um caminhão na BR-116 e governador Vladares. Com o impacto, os eixos do veículo maior foram arrancados. Imagina o que é isso. Olha o estado que ficou o carro. A gente sabe que modelo que é, né, Bebiano? Porque a gente, assim, que mexe com o carro, né, a gente olha as características e fala assim, aquele é o modelo tal. Mas não daria nem para saber que carro é esse, né? Olha só, olha só. Gente, eixos do veículo foram arrancados, o caminhão, olha lá, olha lá, olha lá. Uma invasão de contramão pode ter sido a causa do acidente. Vamos ver aqui na reportagem, pode balançar. Matheus Pereira dos Santos, de 31 anos, e Messias Pereira de Souza, de 34, eram motorista e passageiro do carro de passeio. O veículo ficou totalmente destruído. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, foram mobilizadas para a ocorrência. O acidente foi neste trecho da BR-116, na entrada de Governador Valadares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro de passeio vinha daquela direção. Invadiu a contramão e bateu contra o caminhão. O impacto foi tão forte que os eixos do caminhão se soltaram. Agora, as causas do acidente são apuradas pelas autoridades policiais. O veículo de carga, que é o caminhão, estava entrando na terceira faixa, que ela inicia bem aqui onde nós estamos, entrando na terceira faixa, que é o local adequado para os veículos de carga. E a velocidade dele devia ser reduzida porque é subida. E o automóvel, por alguma razão que nós não pudemos confirmar, porque ele ficou muito destruído, invadiu, se perdeu nessa curva, invadiu a contramão, invadiu a terceira faixa e colidiu frontalmente com o caminhão. A PRF explicou que o automóvel foi arrastado pelo caminhão. A pancada foi tão forte que arrancou os dois eixos dianteiros do caminhão e tem pedaços do carro embaixo do caminhão ainda. Então, assim, foi uma pancada muito forte, porque a colisão frontal anulam as forças, né? Então, assim, o caminhão, como é mais pesado, ainda foi um pouquinho adiante e arrastou um pouco o carro para trás. Então, as forças praticamente se anularam. A colisão frontal tem essa característica, as forças se anulam e o veículo maior normalmente arrasta o menor. O motorista do caminhão não ficou ferido, segundo o policial rodoviário federal. O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia. O motorista do caminhão está ileso. Sempre que existe um acidente de trânsito, é obrigatório convidarmos os motoristas a fazer o teste do bafômetro. Ele foi convidado, realizou o teste, está zerado, não tem problema nenhum com ele, né? Então, ele está tranquilo. O carro de passeio ficou no meio da pista e pedaços dele se espalharam pela rodovia. O caminhão ficou parado às margens da estrada, com a parte frontal danificada e uma das rodas desprendidas. O acidente paralisou o trânsito e causou uma longa fila. Só após os trabalhos das equipes que o movimento funcionou lentamente. Grande tragédia, né? Esse trecho ali também, ele é... Ele sempre tem essas questões aí de acidente, né? Tanto na descida ali, né? Curva aberta. O Felipe estava lembrando aqui, né? Essa semana, aquela semana... O dia das crianças caiu no sábado, né? Foi sábado? Caiu? Dia 12? Foi. Essa semana normalmente emenda com o dia do professor também, né? Que é amanhã, dia 15, é. Então não tem aula. Aí dá aquela semana de recesso, né? E a turma costuma pegar a estrada. Então, estava vendo a reportagem hoje mais cedo que em Belo Horizonte, o fluxo de trânsito lá na capital diminuiu 30% só nessa semana. A tendência é diminuir, né? Por causa disso. Em contrapartida, eles falavam da preocupação com a 381, 116, né? Que vai aumentar o fluxo, a 0,40 também. Então, as estradas estarão mais cheias por causa das pessoas que... As que ainda não tomaram a estrada, tomarão então para viajar, né? Todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. A gente sempre fala de manutenção no veículo, né? Manejo de sono. Eu vou viajar. Você teve uma noite ruim? Então descansa primeiro, né? Faz uma programação de viagem. Eu vou bater meu recorde hoje. Vou chegar em Porto Seguro com tantas horas. Não, para com isso. Você não vai ganhar prêmio pra isso, não. Dá uma paradinha no Teoflotone, depois você para mais adiante. É, vai. Descansa. Respira. É, porque a gente fica aqui na segunda-feira coletando aqui tragédias, né? Colecionando praticamente, né? Olha só. Tristeza. Tchau. Tchau. Tchau.